Os olhares não saíam da mesa um só minuto. A receita com chocolate de uma sobremesa que virou paixão nacional prendia totalmente a atenção dos pequenos e das mamães que queriam aprender tudo com o chefe que elas já tinham visto tanto na TV. Melhor ao vivo e ficar mais fácil. Pelas mãos do renomado chefe francês que conquistou os brasileiros, a receita do petit gâteau parecia muito simples. E a melhor hora de todas, a de experimentar o bolinho servido quente com sorvete, chegou rápido para a felicidade de quem já não estava se aguentando de vontade de provar. Está gostoso mesmo. O chefe está de parabéns. Gostei muito. Já tinha provado? Não. E não podia ser diferente com a sobremesa preparada por quem difundiu o petit gâteau no país. Vou fazer os petit gâteau chocorá, eu que trouxe 30 anos atrás. O petit gâteau tem 30 anos no Brasil nesse ano. Cuisinar, fazer confeitaria, patisserie, fazer a coisa. É uma forma de terapia. A aula show com o chefe Eric Jacquin foi na Casa de Apoio Durval Paiva em Natal. Uma instituição sem fins lucrativos que presta apoio psicológico, médico e também de estadia e alimentação para crianças e adolescentes em tratamento de câncer e doenças hematológicas e também para suas famílias. Um encontro rápido, mas que aqueceu corações. Você fazer esses momentos acontecerem faz com que eles visualizem a perspectiva da cura, do alcance que isso pode ter, de melhorar para essas pessoas e melhorar, na verdade, o sofrimento que elas têm no dia a dia, o sofrimento deles. Adorei também, por exemplo, as palavras do chefe, do incentivo, de que a gente tem que confiar, que vai dar tudo certo. É uma forma de abraçar as pessoas, de poder cuisinar hoje, de fazer alguma coisa junto. E se amanhã eles chegam em casa e fazem o petit gâteau, isso é uma felicidade para mim, deixar as crianças felizes. A experiência que vai ficar guardada na memória e a promessa é de tentar a receita em casa. Vou fazer, quando chegar em casa eu vou fazer. Os custos que nós temos nessa área, claro, isso aqui caiu como presente para a gente. O Masterchef é a nossa cidade, então eu não podia deixar de vir. Essa já vai ser a próxima receita que a senhora vai fazer. Se Deus quiser, será a próxima receita. E falando em vontade de aprender e botar talentos para a culinária em prática, as inscrições para a temporada 2024 do Masterchef Brasil ainda estão ocorrendo. para cozinheiros amadores e confeiteiros profissionais de todo o país. Já tem muita gente inscrita, profissionais, patisserie, confeitaria, vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Acho que vai ser muito interessante, muito interessante pelo público. Porque hoje, sabe o que é coisinar, fazer sobremesa, tem muita gente que faz sobremesa, bolo em casa para vender. Através do Masterchef Amador, a gente pode visitar muitas casas de famílias diferentes que estão no Brasil. Eu acho que isso aqui é muito interessante.